O prédio do novo Fórum de Mirandópolis está pronto há cinco anos. Dá para imaginar? Mas até hoje não funciona, viu? Por conta da falta de um acesso no local. A gente já mostrou esse caso várias e várias vezes aqui no nosso SBT interior. Pois bem, tinha uma previsão nova, né? Que as obras estivessem prontas agora em dezembro. O detalhe, pessoal, que mais uma vez essa previsão não vai ser cumprida não, viu? Quase nove milhões de reais. Esse foi o valor investido no prédio do novo Fórum de Mirandópolis, na região de Araçatuba. Novo é o modo de dizer, porque a estrutura está pronta há cinco anos e ainda não está em funcionamento. Tudo por causa do planejamento do espaço. É que não há como chegar até o local por conta da falta de um acesso entre a rodovia Dr. Neife Mustafá, que liga o município, até a rodovia Marechal Rondon. Terminada a construção, quando foi ver a parte da acessibilidade, começou uma segunda etapa de quem seria o responsável pela execução da obra do acesso ao Fórum. Era via Rondon, Artesp, DNR, havia participação da prefeitura, se a prefeitura ia participar ou não. Depois de tanto jogo de empurra, a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania assumiu a responsabilidade por fazer as obras de acesso ao prédio do novo Fórum, um custo de R$ 480 mil. A expectativa era de que tudo ficasse pronto até o fim deste ano. Mas faltando poucos dias para 2018 acabar, ainda não há nenhum sinal de obra por aqui. Agora a Secretaria não garante esse prazo. Por meio de nota, o órgão informou que a obra já recebeu a valda concessionária, que administra a rodovia Marechal Rondon. Mas falta aprovação do projeto pela Artesp, para que depois uma licitação seja aberta. Não há ainda oficialmente uma previsão do início da construção. Enquanto isso, os 15 mil processos das duas varas da comarca de Mirandópolis, que também abrangem os municípios de Lavina e Guaraçaí, se acumulam no antigo Fórum. Ele foi construído em 1950 e atualmente sofre as consequências do tempo. As infiltrações são parceiras diárias dos funcionários. Essa servidora, que não quis identificar, conta a realidade enfrentada aqui todos os dias. A gente trabalha apertado. Na hora de atender o público, as pessoas têm que contar os problemas delas na frente, das outras pessoas que também vieram para o atendimento. O promotor não tem espaço para atender as pessoas. A questão dos banheiros também. A gente tem que dividir o banheiro com todo mundo do prédio. A cozinha também é onde eles fazem o café. Tem uma mesinha pequena que cabe quatro pessoas no máximo. Também não tem acessibilidade. Quando vem uma pessoa com deficiência, o juiz tem que descer, fazer audiência lá embaixo. Já aconteceu de eu ter que fazer um atendimento ao público, a pessoa dentro do carro, porque não conseguiu subir as escadas. Então, desce eu, desce o promotor, desce todo mundo. É bem complicado. Mas quem trabalha no Fórum Antigo tem a expectativa de que o impasse seja resolvido o mais rápido possível. A previsão é que a construção do acesso que impede o funcionamento do prédio novo comece em janeiro do ano que vem. Isso tudo traz um transtorno para a cidade, para a população, os funcionários. Então, é complicado. Tendo um prédio pronto, acabado, amplo, com previsão para quatro varas. E hoje trabalha-se aqui em um ambiente com uma entrada única.